Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Um forte abraço, claro e evidente, desde já agradecendo a sua participação aqui no nosso canal Wendel, meus amigos. Agradeço também pelo like e por você estar nos ajudando a crescer. Somos mais de 5 mil, é, meu amigão, família grande. Então aproveita, se inscreva se você não conhecia o canal e se você puder nos ajudar também copiando o nosso link nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, por exemplo, vai nos ajudar bastante. Meus amigos, a nossa pauta já vou colocar na tela, nós vamos falar sobre o Guarani, escalação do Bahia, provável escalação do Bahia para o jogo desta sexta-feira, jogo decisivo. A equipe do Guarani, inclusive, virá sem 5 jogadores, é, meu amigão. Jogadores estão, não podem jogar, suspensão, contusão, vamos colocar aqui na tela para vocês. O Guarani deve ter 5 desfalques para enfrentar o Bahia, meus amigos, 5 desfalques é quase a metade do elenco, né? São 11, 5, então a equipe do Guarani vem bastante modificada para o jogo contra a equipe do Esquadrão de Aço. Quem são os jogadores, Wenda? Quem são os jogadores? Ó, três ausências já estão confirmadas por suspensão, que são os meiacampistas Richard Hughes, Eduardo Pesson e o lateral-direito Lucas Ramon. Eles estão suspensos, são três titulares, inclusive, que estão aí fora do jogo. Além do trio ausente pelo terceiro cartão amarelo, o volante Rodrigo Andrade e o atacante Nicolas Careca devem seguir de fora por questões físicas. É, meu amigão, do lado do Esquadrão de Aço também não é uma ausência tão simples assim. É o Daniel, que jogou praticamente todos os jogos da Série B. Matheus Bahia também, que esteve muito bem quando retornou. E o Danilo Fernandes é o goleiro do Esquadrão de Aço, que está machucado, só retorna em 2023. Matheus Bahia, nós não sabemos se vai estar no banco de reservas ou se só jogará, somente jogará contra o CRB, que eu espero que seja um jogo só para cumprir tabela. O Esquadrão de Aço, caso vença a equipe do Guarani, estará garantido na Série A do Campeonato Brasileiro. O Bahia só depende dele, é só vencer e ponto final estaremos na Série A. Por isso que sexta-feira é dia de você estar, meu amigão, colocando a fé, a fé. É, meu amigão, vamos torcer para o Esquadrão de Aço subir para a Série A já nesta sexta-feira. Meus amigos, árbitro de Copa do Mundo é definido para Bahia e Guarani. Quem será esse meu amigão aqui, ó? Quem será esse meu amigão? É, meu amigo, tenho medo de arbitragem, viu? É o Wilton Pereira Sampaio, está escalado para a decisão do Bahia na Série B, um mês antes de trabalhar na Copa. É um bom árbitro, né? Mas quando se fala em arbitragem em Bahia, a gente não se combina, a gente não se bate, né? Não se bate. Porque, meu amigo, o trauma de 2021 ainda está entre nós. E o jogo passado, que os caras estão inventando, espaço vazio. Os caras do VAR estão inventando umas maluquices que são inacreditáveis. O Flamengo também se beneficiou do Santos, né? Um pênalti claro. E aí, meu amiguinho, como é que vai ficar? É bom a arbitragem ser totalmente isenta. E o VAR também. O VAR vem interferindo e interferindo muito mal. Inclusive em situações que são de pura e cristalina interpretação. E o árbitro, muitas vezes, marca em cima da hora e depois é convencido pelo VAR, utilizando câmera lenta, câmera de cá, câmera de lá, papá, papá, aquela historinha toda. E começam a interpretar coisas loucas, né? Então, o Wilton Pereira Sampaio, por favor, papá, por favor. Você está aí, né? Com o braço esticado. É, pronto. Apita certinho. Nós queremos de você imparcialidade. Deixe que os jogadores no campo decidam. E claro que o torcedor do Bahia empurra a equipe e vai fazer o seu, o décimo segundo jogador do Esquadrão de Aço. Beleza? Meus amigos, tem mais informe do Esquadrão de Aço? Tem sim. O Bahia fecha a preparação para a 37ª rodada. Possível escalação do Bahia, meu amigão. É, possível escalação do Bahia. Que, na minha opinião, vai ser essa. A gente vem mostrando desde o início da semana. Desde segunda-feira, não é verdade? Nós vimos mostrando, inclusive, antes de sair o esboço, nós falamos sobre Davó, que tem que ser titular. Alô, Barroca? Davó tem que ser titular, papá. Davó tem que ser titular. Aprovável escalação do Bahia, treinamento feito, treinamento executado, bolas paradas também, finalização, marcação alta também, compactação da equipe, saída de transição rápida. O Esquadrão tenta ajustar e corrigir os seus erros, que para mim não dá tempo mais, mas vai tentar vencer a equipe do Guarani. A provável escalação do Bahia está aí na tela, papá. Matheus Claus, Luiz Henrique, Ignacio, Luiz Otávio e Marcinho. Patrick, Mugni e Ricardo Goulart. Caio Vidal, Davó e Jacaré. Meus amigos, mesmo que você não concorde com algum jogador que esteja aí na escalação provável, vamos botar fé, incentivar. Não é verdade? Essa turma está aí justamente para poder subir o Esquadrão de Aço. Na minha opinião, jogadores que o ano passado passaram pela tristeza, passaram pela situação de queda em 2021, nós contamos com aquele incentivo a mais de dar a volta por cima. Que é o caso do Matheus Claus, é o caso do Luiz Otávio, é o caso do Patrick, é o caso do Mugni. Esses quatro jogadores aí, que estão nessa provável escalação, estavam no Bahia, que caiu em 2021. Então, meus amigos, sinceramente, desses quatro, eu tenho certeza que eles vão dar o máximo, porque estarão dando uma volta por cima muito interessante. Eles caíram e ficaram no Bahia e voltaram agora para a Série A. O Mugni, por exemplo, meu amigo, sinceramente, o Mugni é o jogador dessa galera que está toda aí, é o que eu mais gosto, é o que eu mais gosto. Sei da importância do Jacaré, sei da importância do Davó, sei da importância de cada um que está aí. Mas o Mugni, na minha opinião, é o jogador que tomara que ele lidere esta equipe para vencer o Guarani e vibrar, junto com o torcedor do Esquadrão de Aço, o retorno à Série A nesta sexta-feira. Meus amigos, que beleza! Vou deixar aí na tela a provável escalação do Bahia, acredito que seja essa, tá bom? A gente sempre fala, né? Mas nós já entendemos um pouco o Barroca. O Barroca não gosta de fazer tantas mudanças assim, né? Ele segue com a equipe e vai com ela tentando entrosar, não sei que tenha algum ponto de melhoria, algum ponto de ajuste. Um jogador que esteja muito bem, treinando muito bem e quando entra no segundo tempo entra muito bem. No entanto, a gente não está vendo isso. Então, acredito aí que o Davó deve jogar, porque o Davó fez o gol, entrou bem. Os demais vão seguir como o Barroca sempre coloca. O Daniel é ausência por conta da suspensão por cartão amarelo. Se não, provavelmente ele estaria aí com o Ricardo Goulart mais como centroavante. Como o Daniel não vai estar no jogo, eu gostei deste formato aí de você colocar o Goulart na equipe, colocando o Davó como o centroavante. Presença diária com o Ricardo Goulart e com o Davó não irão faltar. O Bahia tem que fazer uma marcação avançada, uma marcação alta, para impedir que o Guarani possa contra-atacar. O Bahia fez isso contra o Vila Nova. Agora está na hora de fazer contra a equipe do Guarani, que vem sem cinco jogadores que vem jogando, são titulares. Então, meus amigos, melhor momento para vencer é agora. Até porque é na Arena Fonte Nova, torcida lotada, empolgada e a necessidade tem que fazer justamente o triunfo para trazer para o torcedor do Esquadrão de Aço. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Jogadoria arrebenta no like. Claro, todo mundo likezando aí com a gente. Todo mundo também copiando o nosso link, colocando nas suas redes sociais. E se você não conheceu o canal, está gostando da gente, se inscreva no canal, venha participar. Somos mais de 5.100. Que beleza, 5.100 inscritos já. Família crescendo cada vez mais. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo conteúdo. Valeu!